Estamos aqui na ponte do Itacaiú Ponte só para o Rio Araguaia hein Guilherme Cuidado desse A gente vindo Olha aí a ventania A gente está vindo lá do Cocalim Rio Cristalim, Cocalim e agora está aqui no Itacaiú Ô Araguaia velho São quase 800 metros ali Um monte Pô fala que o Araguaia está acabando aí Acabando Araguaia